Meu filho, quando eu soube dessa história também, eu saí correndo pra me encontrar com a Lindalva. Eu queria beijar, abraçar, tocar em minha filha. Eu queria gritar que eu era mãe verdadeira. Eu queria dizer que ela foi roubada, mas graças a Deus. A voz me faltou na hora. E aí eu vi que Dirceu tava certo. Eu tenho que me aproximar dela com calma, com tranquilidade, com serenidade. Depois também eu não posso permitir que essa cachorra, essa alada de bebês, saí impunha dessa história sem sentir o peso de minha mão e da lei nos costados dela. Quanto menos a gente souber agora, é melhor. A sua mãe, o Dirceu e eu combinamos não contar pra ninguém. E o meu pai? A gente pode confiar. Joguei todas as fichas nisso. Paguei, cara, e dei muitas vantagens pelo silêncio dele. Mas eu não acredito naquilo, nem um pinguinho. Mas e mim? Você pode confiar. Eu não vou falar nada. Daqui a pouco eu começo a dormir lá na quadra, viu? Eu até prefiro, porque quando vai chegando perto do carnaval, vou ficando tão tomado com os preparativos que esse vai e vem, vem e vai. O tempo todo da quadra acaba derrubando com os meus quadros. Tem certeza que você precisa ir lá? Absoluta, umbiracê. Mas, amada, você já falou com o maridão? Você já pediu um help pro virigato? Você não acha que tá de bom tamanho? É muita exposição novinha. Eu conheço os índios dessa tribo. Eu preciso ir lá, beijar a mão da dona Maria do Carmo. E pedir autorização dela pra poder reconquistar o Leandro, né? Bom, se o ritual é esse, então não está mais aqui quem falou. Vai lá, bebe, beija a mão, lava os pés, faz o que for preciso pra reconquistar o bordo. Eu vou falar com a mãe delícia. Meu garacha, eu tenho que ir embora, viu? Eu te levo, meu amor. Não, não precisa, não. Você tá cansado. É só me deixar no ponto de ônibus que eu vou sozinha na bordo. Nada disso, minha querida. Leandro, você acompanha a minha até o ponto de táxi. Peça pro seu Constantino levá-la ao Rio de Janeiro e botar essa corrida em minha conta. Precisa não. Não se discute esse assunto comigo, hein? Eu acho melhor você nem tentar. Tá certo. Obrigada. Minha querida, vá com Deus. Você também precisa dormir um pouquinho, né? Obrigada. Você também. Eu sei, eu sei. Nossa, dona do carro, a senhora já acordou? Minha querida, aqui nada. Ainda nem fui dormir. Mas tem coisas que não mudam, né? Uma delas é todos os problemas de sabar em minha cabeça ao mesmo tempo. E aí já viu, né, querida? A gente troca o dia pela noite. Ninguém merece passar a noite em claro. Você não precisa se preocupar, não, porque o seu Constantino é de absoluta confiança. Mesmo porque, depois do que aconteceu entre nós, eu não te entregaria. Não, que estranho. É mesmo? É. Nenhum conhecido, claro. Cláudia, põe uma coisa na tua cabeça. A gente se encontrou. Você não tá mais sozinha no monstro. Eu me sinto mais sozinha. Nem eu. Nalva? Isso não! Isso eu não admito, Léo! Por que você não admite, Nalva? Por quê? Você trazer uma deslambida dessa pra dentro de casa? Respeito é bom igual. Eu posso que ela dormia ou aí, não foi, não? O que você também conhece? Que garotinha pra sua informação? Eu sou mulher, Léo! Peraí, peraí. Ex-mulher, ela sabe disso. Você que parece que esqueceu. Eu acredito, Léo, eu duvido que você me esqueceu, pelo amor de Deus. Olha, peraí, Nalva, peraí. Peraí, peraí. Desgruda. Escuta aqui, piranhinha. Para de fazer escravo, Nalva, para! Chega de escândalo! Que isso, Maria Nalva, se rebaixar assim, não pode. Você é uma estrela ascendente, não decadente. Ô, Piracinha, por favor, leva lá daqui, por favor. Vamos. Eu não vou pra lugar nem... Vai sim, nem que seja força. O quê? Você trazer uma deslambida dessa pra dentro de casa? Vou acabar com esse lanchinho, vou dar um pulinho na loja que eu preciso assinar um cheque, depois venho pra casa. Vou me deitar, nem que seja meia hora, porque senão não vou aguentar, minha filha. Não vou deixar ninguém perturbar a senhora. A não ser que a casa estiver pra cá. E do Carmo. Que foi? Já sei, tá fugindo e pime. Se ele entrar aqui com aquele mastro ingristo, eu dou na cara dele, hein? Não, mãe, muito pior, você tem que ver. A casa vai cair? Tá quase, vem depressa, do Carmo. Mas vou aonde, criatura? Lá na porta. Ai, meu Deus! Você tá pensando o quê? Que vai roubar meu lugar? É roubar a casa! Hein, pessoa! Eu tô vendo muito bem, eu quero saber o que tá sucedendo aqui na porta de minha casa, hein? Acontece que eu acabei de chegar e vi que seu filho anda trazendo piranha pra dentro da casa da senhora. Ei, 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 respeito é bom, eu gosto, respeito é bom, você é uma menina de família, eu posso atestar isso. E agora uma menina de família dorme na casa de homem casado, é isso? Essa casa é minha, Leandro, não é mais seu marido que você largou dele e você não é bem-vinda por aqui, tá ouvindo? Ave Maria, eu não mereço isso. Já começou o chororô de sempre. Ah, por favor, Dora Maria do Carmo, não pisoteia com o salto doze, olha a pobrezinha. Leandro, faça um favor, pega essa menina e saia daqui. Desculpe, viu, Claudinha? Não tô pisoteando em cima de ninguém, não, Silviracy. Mas a nova é muito esquisitinha, não é, não? Primeira pronta aquela falseta com seu marido, agora vem aqui toda chorando, mingando com o ciúme dele, querendo se rasgar todinha. Não é muita coisa pra pouca explicação, não? Não tô entendendo o que que tá sucedendo aqui, pode me explicar? Eu explico, dona do Carmo. Depois, depois que agora tô ocupada. Vou lá me esperar na escola de samba, daqui a pouco eu mando chamar você pra ter uma conversinha, viu? Vamos, Alvinha, vamos, que você tá, Auroficei tá precisando de uma. Vamos, você relaxa, depois você encara. Valeu. Vamos, vamos. Obrigado.